Aumentar a dinâmica do ensino e da aprendizagem, estimular a sustentabilidade, engajar alunos e professores a desenvolver projetos com os recursos tecnológicos que a escola possui. Essa iniciativa resultou na primeira mostra de robótica educacional livre que aconteceu aqui em Passo Fundo. 14 escolas estaduais da cidade e da região mostraram trabalhos voltados à robótica, à programação e automação de casas. Sucata eletrônica e muito material reciclado para construção e para fazer esses carrinhos andarem. Elaborar esse protótipo serviu de estímulo para 40 alunos do quinto ano da Escola Fernando Borba de Itapejara. A escola é uma das 14 instituições estaduais de ensino fundamental e médio que participam da primeira mostra de robótica educacional livre. Para fazer as rodas a gente ocupou tampinha de garrafa pet, uma polia que tiramos do drive do computador, um motor que também tiramos do drive do computador, uma borrachinha para fazer o carrinho andar e um canudinho. Isso, o canudinho é enfeite na verdade. E os fios para chegar até na bateria onde a gente faz o carrinho funcionar. Aqui a gente já usou a bateria fixada, aqui a gente liga e ele anda sozinho para frente. A gente conseguiu desenvolver um monte de coisa na robótica, conseguimos entender o que é a informática. Nós também desenvolvemos o projeto com a Turtle, que é nós criar desenhos no computador. Desenvolvemos também a casa, a informatizada. É muito boa de você fazer robótica. Queria que na verdade todo mundo pudesse fazer. A robótica desenvolve o raciocínio lógico, o espírito investigativo, auxilia na aprendizagem. A mostra é uma ação feita pelo Núcleo de Tecnologia Educacional, uma parceria da Secretaria Estadual de Educação com o MEC e coordenadorias regionais. O NTE trabalha durante o ano na formação dos professores parceiros do projeto, que vão preparar os alunos da rede estadual para o estudo da programação, uma vez por semana, no turno inverso ao da escola. Fazem parte do projeto de robótica 32 municípios, num total de 123 escolas participantes. Nós viemos desenvolvendo um trabalho de uso dos recursos tecnológicos que as escolas possuem na educação, para a aprendizagem. A robótica é algo mais recente na nossa caminhada do NTE. Estamos então com esse primeiro evento, mostrando o que esses alunos construíram durante este ano. Então o entusiasmo deles foi muito grande, a participação. Eu tinha 40 alunos na oficina, todos vinham assiduamente e quando não vinham, a justificativa era só por doença mesmo. Durante a mostra, municípios como Passo Fundo, Maral, Moliterno, Tapejar e Caseiros, apresentaram os trabalhos feitos em sala de aula. Além dos carrinhos, teve também construção de casas com sistema de automação e atividades de programação de computadores. Eu não sabia mexer muito nos fios e agora eu sei tudo certinho, as baterias, sei mais ou menos, a gente resolve muita inteligência nisso. A mostra foi feita numa das escolas participantes, o Instituto Ceci Leite Costa de Passo Fundo. Os protótipos passaram por uma competição e foram avaliados em quesitos como funcionalidade, acabamento, software utilizado, componentes eletrônicos e criatividade. A escola já participa do evento de robótica há muito tempo, através do professor Marcelo, da disciplina de física. Já participou de outras atividades, inclusive ganhou premiação por causa disso. E é um conhecimento que transcende os muros da escola, perpassando para o restante da sociedade. Eu levo como uma coisa muito boa, como desenvolver na vida, ter como a gente aprender, mexer com os fios, mexer com a perna elétrica das coisas. Foi legal ver o carrinho andar? Foi, nossa, foi uma alegria, porque eu também fiz várias vezes e ele não andava. Daí até que conseguimos. Daí até que... Daí até que tracing... Legenda Adriana Zanotto